Em Salvador, não teremos greve de rodoviários. Já a região metropolitana, nos próximos 15 dias, até o dia 13 de junho, o governo do estado precisa solucionar o problema dos rodoviários metropolitanos. Não é isso, Jackson? É isso, Zé. Lembrando que até o dia 12 foi o acordo pedido pelo governo do estado da Bahia. Até o dia 12. Se dia 12 não decidir, dia 13, não haverá metrô e nem ônibus na região metropolitana em Salvador. Deixar bem claro que nós vamos parar também o metrô. Então não vamos ter metrô, não vamos ter ônibus na rodoviária e não vamos ter ônibus na região metropolitana. Isso quando, Mário? Todo transporte ligado ao governo é nossa responsabilidade. Isso quando? Quando seria isso? Caso a gente não tiver uma resposta do governo do estado? A gente pediu a ele, eles solicitaram, assinaram a ata pedindo um prazo de 15 dias, que os trabalhadores tivessem essa consciência que existe trâmite jurídico interno, os trabalhadores aceitarem a Assembleia, né, esses prazos de tempo estendido. Entendemos que a PEC é uma verba carimbada e precisa ser prestado conta dessa verba, para que esse dinheiro não volte, não retorne ao governo federal. Por esse motivo, os trabalhadores entenderam. Foi difícil também para nós, porque o trabalhador, às vezes, ele quer o dinheiro dele de 30 anos, de 25 anos, que trabalharam nessas empresas e estão muitos passando necessidade. O governo entende isso e quero reforçar a entrada do secretário Sérgio Brito, secretário de Estado. Foi fundamental às 45 do segundo tempo hoje. Ele, que era um deputado federal e agora é o secretário da CEINFRA, e que assumiu a responsabilidade para si, já entrou em contato com o governador, e juntos vamos evitar essa greve dia 13 de junho. 13 de junho. Então, atenção, governo do Estado. A data é 13 de junho. Caso não tenha uma resposta positiva, vai parar tudo e é em primeira mão notícia exclusiva aqui no Brasil, gente, viu? Atenção, governo do Estado. Saiu o radar da Prefeitura de Salvador e agora vai para o governo do Estado. Mário Kleber, muito obrigado, viu? Que Deus lhe abençoe aí, porque não é fácil, mas que tudo se resolva para a população não perder esse modal, porque não atinge só ônibus não, hein, meu povo? Aí é o metrô também, tá? Aí é o metrô também.